Samuel Alexander Sam Mendes, CBA, é um diretor de cinema e teatro, e produtor de cinema britânico. Ele é mais conhecido por dirigir os filmes American Beauty, Road, The Harper, The Show, Sky, Fala, além dos musicais de teatro Cabaret, Oliver, Company, Dipsy, a musical Fably e Charlie Andy, The Chocolate Factory, The Musical. Por American Beauty, Mendes venceu o Oscar de melhor diretor e o Globo de Ouro de melhor diretor. Ele também já foi condecorado com um CBA por seus extensos serviços às artes cênicas. Mendes nasceu em Rydin, Berkishare, filho único de Valerie Helene Mendes, autora de livros infantis, e Peter Mendes, um professor universitário. Seu pai era de Trinidad e Tobago e tinha ascendência portuguesa, enquanto sua mãe era uma judia inglesa. Seu avô era o escritor Alfred Hubert Mendes. Seus pais se divorciaram enquanto ele ainda era criança. Mendes cresceu em Oxfordshire e estudou numa Green College School, de Oxford, e na Universidade de Cambridge, onde se formou em inglês. Enquanto estava em Cambridge, ele era um membro da Marlowe Society e dirigiu várias peças de teatro, incluindo uma produção muito elogiada de Saylan ou de Barjarek, com Tom Harlander no elenco. Mendes começou a chamar atenção com sua produção de Vichel Oviçado, de Anton Tchekov, que era estrelada por Jude Dente. Ele se juntou à Royal Shakespeare Company, onde suas produções incluíam Toilas Indy Cressida, Richard III e The Tempest. Em 1990, Mendes virou diretor artístico da Danmar Warehouse, um pequeno teatro em Londres que rapidamente se transformou em um dos lugares mais procurados da cidade. Ele passou seus primeiros dois anos supervisionando a reforma do lugar, com sua primeira produção sendo Assassins, de Stephen Sarnheim, em 1992. A produção foi um sucesso e ele seguiu produzindo outras peças bem-sucedidas. Em 1993, Mendes produziu uma reimaginação do musical Cabaret, de John Kennedy e Fred Ebb, estrelada por Jane Horax, Alan Cami, Adam Gadley e Sarah Kestelman, muito elogiada pela crítica. A produção tinha um conceito diferente que a original de 1966 dirigida por Harold Prince e o filme de 1972 dirigido por Bob Fosse. Essa produção estreou na Danmar antes de ser transferida para a Broadway, permanecendo por vários anos no Kit Kat Club. O elenco da Broadway inclui a Cami, Natasha Richardson, Mary Louise Wilson e John Benjamin Rick. No ano seguinte, ele dirigiu Oliver, de Lionel Bart. Mendes, fã de longa data do musical, trabalhou próximo de Bart e outros membros da equipe de produção para criar uma nova versão do clássico. Bart adicionou novas músicas, o diretor atualizou o libreto e as orquestrações foram radicalmente reescritas para parecerem mais cinematográficas. O elenco tinha Jonathan Pryce, Sally Dexter e Millie Zanderson. Ele também já dirigiu produções de The Glass Managery, de Tennessee Williams, Company, de Stephen Sandheim, Abias Corpus, de Alan Bennett, de Eddie Valle, de Anton Tchaikov e Twelve Night, de William Shakespeare. Em 2003, Mendes dirigiu o musical Dipsy, a musical Fable. Originalmente, ele queria colocar sua produção no West End de Londres e transferi-lo para Broadway eventualmente, porém as negociações deram errado e ele decidiu levar a peça diretamente para Nova York. O elenco tinha Bernadette Peters, Tammy Blanchard e John Dacid. Em 2013, no Fiat Royal Drulilani, Mendes dirigiu Charlie and the Chocolate Factory The Musical, uma adaptação do livro homônimo de Roald Dalla. Em 1998, após seus sucessos com Cabaré e Oliver, no teatro, Mendes começou a considerar a direção de cinema. Enquanto visitava a casa de Betty Soaffer, da Creative Artists Agency, ele viu um roteiro especulativo escrito por Alan Ball em uma pilha com outros roteiros, imediatamente ficando interessado. Mendes posteriormente encontrou com o diretor Steven Spielberg, que o encorajou a considerar seriamente a direção do filme. Mendes então se encontrou com Ball e os produtores Bruce Corrin e Dendix para discutir sua visão. Depois ele teve duas reuniões com os executivos da DreamWorks SKG, estúdio onde o roteiro estava sendo desenvolvido. Logo, o estúdio o contratou para dirigir American Beauty. O filme, estrelado por Kevin Spacey e Annette Benninga, lançado em 1999, foi um grande sucesso de crítica e bilheteria, e Mendes acabou vencendo o Oscar de Melhor Diretor, o Globo de Ouro de Melhor Diretor e o Directors Guild of America Awards, prêmio do Sindicato dos Diretores da América. Após American Beauty, Mendes começou a procurar outros projetos no cinema, considerando filmes como A Beautiful Mind, KPAX, The Ship News e The Lookout. A DreamWorks então lhe enviou uma cópia da história em quadrinhos Road to Apperdition, escrita por Max Alan Collins e ilustrada por Richard Pears Reiner. Ele gostou muito da obra, principalmente por causa dos temas que ela carregava aceitando a direção da adaptação e também atuando como produtor. O filme, Road to Apperdition, lançado em 2002 e estrelado por Tom Rex e Paul Newman, foi bem recebido pela crítica e teve um bom desempenho nas bilheterias. Road to Apperdition foi indicado a seis Oscars, vencendo em Melhor Fotografia. Em 2003, Mendes fundou junto com Pippa Reiner esse caro Nevlinda New Street Productions, uma produtora de cinema, televisão e teatro. O primeiro filme que Mendes dirigiu com o estúdio foi John Red, em 2005, estrelado por Jack Gyllenhaal, Peter Sarsgård e Jamie Foxx. O filme foi recebido de forma mista pela crítica. O projeto seguinte de Mendes foi The Evolutionary Road, em 2008, estrelado por sua então esposa Kate Winslet junto com Leonardo DiCaprio e Kate Beats. Winslet enviou uma cópia do roteiro escrito por Justin Knight para o produtor Scott Rudin, dizendo que Mendes seria perfeito para a direção. Ela deu a Mendes o livro original de Richard Gates, dizendo eu quero muito fazer esse papel. Ele leu o roteiro e o livro rapidamente, um depois do outro, aceitando o cargo de diretor. The Evolutionary Road foi bem recebido pela crítica, conseguindo três indicações ao Oscar. Durante uma entrevista em janeiro de 2009, Mendes comentou como era dirigir sua própria esposa. No ano seguinte ele dirigiu A Way We Go, uma comédia dramática estrelada por John Krasinski e Maya Rudolph. O filme foi relativamente bem recebido pela crítica, porém foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas 14.899.417 dólares de seu orçamento de 17 milhões. Mendes sempre foi um fã dos filmes de James Bond e, em 2008, após o lançamento de Quantum of Sales, o ator Daniel Craig o convidou para dirigir o vigésimo terceiro filme da franquia. O diretor inicialmente foi contratado como consultor durante o período de incerteza envolvendo a falência da Metro Goldwyn Mayer. Porém, após a situação do estúdio ter sido resolvida, Mendes foi anunciado oficialmente como o diretor de Sky Fala. O filme, estrelado por Craig, Javier Bardem e Jude Dente, estreou no final de 2012 e foi um enorme sucesso de crítica e bilheteria, sendo indicado a cinco Oscars e vencendo dois. Mendes, junto com os produtores e roteiristas, venceu o BAFTA de melhor filme britânico. Em 2019, dirige 1917 em que adapta as histórias contadas pelo seu avô durante a Primeira Guerra Mundial. Por esta produção, Mendes venceu o Globo de Ouro de melhor filme dramático e pela segunda vez o Globo de Ouro de melhor diretor, além do Producers Guild of America e Directors Guild of America por seu papel como produtor e diretor, respectivamente. No BAFTA, venceu nas categorias de melhor filme, melhor diretor e melhor filme britânico. Mendes também recebeu três indicações ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. No agregador de críticas Raton Tomatoes, o filme conta com 89% de aprovação da crítica e no Metacritic tem média ponderada de 78 pontos, revelando críticas geralmente favoráveis. Mendes se casou com a atriz Kate Winslet em 24 de maio de 2003, em Anguila. Os dois haviam se conhecido em 2001, quando Mendes ofereceu ao Winslet um papel em uma peça na Danmaru Airhouse. Seu filho, Joel F. Winslet Mendes, nasceu em 22 de dezembro de 2003. O casal anunciou sua separação em 15 de março de 2010. Mendes casou-se com a trompetista Alison Belsam em janeiro de 2017. A filha do casal nasceu em setembro de 2017. Foi cavaleiro na lista de randras do ano novo de 2020 por serviços de teatro. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.